Acha que ele vai gostar? Nossa, ele vai adorar. Claro, Bruce vai ficar louco. O que você acha? Tá muito bom. Põe mais um pouco de roxo nos olhos. Mais? Lori, Lori, eu também quero. Oh, você quer? Tá bem. Oh, muito bonito. Não é possível. Acho que os filhos do Bruce já são trabalho bastante pra você. Eu gostaria de ter meus próprios filhos. Kevin, chega de soda. Vem cá. Que idade pareça? No mínimo, 25. Sério? Puxa, 25? Kevin, sua mãe chegou. Leve ela pra mim, Marlene. Você já tá aqui há um ano. Eu não acredito que a mulher do Bruce ache que você é sua babá. Por favor, seja boazinha. Até mais tarde. Eu quero o Kevin. Bem, você não pode ter o Kevin porque a mãe dele o levou pra casa. E agora vão recolher suas coisas porque vocês vão também. Eu quero que leia a Bela Adormecida outra vez. Então, vamos. Sentem no sofá. Vamos lá. Sentei você. Era uma vez um rei e uma rainha que tiveram uma linda filha. A primeira fada lhe deu beleza. A segunda lhe deu inteligência. A terceira lhe deu as virtudes. A quarta lhe deu graça. A quinta disse que ela cantaria como os pássaros. Mas a invejosa velha fada que não havia sido convidada apareceu e... Amaldiçoou a Bela. Isso mesmo, Nicole. Mas ela não morreu. Não é? Não, não morreu, Alice. Vamos, vamos. Apague as velas. Uau! Uau!